Amanhã desta quarta-feira foi um dia especial para 12 grávidas de Ubaitaba que participaram do projeto Gravidivas, promovido pela Prefeitura e que entregou enxovais e fotografias. Ainda aconteceu uma palestra com a doutora Beatriz para as grávidas conhecerem os seus direitos na hora que forem buscar atendimento médico. A gente está ótimo, ajudando bastante a gente. Eu? Eu não sou nada. Na oportunidade, o prefeito Beda e a secretária Daiane do Social fizeram uma entrega de enxovais e também das fotografias que foram realizadas na semana que passou durante o ensaio fotográfico das gestantes do projeto Gravidivas. As futuras mamães não se contiveram de alegria. Prefeitura de Ubaitaba, trabalhando para você.